Tão contente Eu preciso mostrar pra todo mundo Minha garra que eu também sou o bamba Eu sei dizer no pé Eu samba e boto o pé Tá no mesmo samba, samba, samba Anticrítico, maneiro intransigente Diga o que você quiser Deste samba e boto o pé Vem na roda quem quiser Anticrítico, maneiro intransigente Diga o que você quiser Deste samba e boto o pé Vem na roda quem quiser Deste samba e boto o pé Deste samba e boto o pé Eu fico quando saio com os amigos Pra curtir um samba Yeah, 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 yeah Não importa onde se vai Banqueira ou vai vai O importante é curtir um samba Eu preciso mostrar pra todo mundo Eu preciso mostrar pra todo mundo Minha garra que eu também sou o bamba Yeah, 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 yeah Eu sei dizer no pé Eu samba e boto o pé Tá no mesmo samba, samba, samba Oh, eu sei lá, eu sou o pé Eu sou o boto o pé Oh, eu sou o pé Oh, o pé Oh, eu sei o pé Tchau, tchau.